e se iniciou o feio foi finalizado não tá aí coloca o sapatinho fechado só na hora que for esfregar para você não ter contato dele que até se a manhã em pó se você pisar purinho pinica um pouquinho o pé a mesma coisa é o promovedor entendi deixou agir um pouquinho então quer dizer que se você for lá vai todo é para você pegar dois vezes não tá porque imagino que um só conta bem arranhadinho um só vai ser pouco entendi eles estão passando certo aqui não parece que tá aí eu nem sei parece que tá quando você tem uma esponjinha amarela que não tá usando porque a esponjinha amarela consegue fazer esses frisos tá vendo tem dinho mas no geral e nossa meu bem vem aqui que você fez sai tudo e a manchona saiu eu fiz ela por igual eu não joguei ela certo é igual eu não tô tudo bem agora não tá tudo bem então bom pedi gente eu finalizei também tem alguns minutos me presta a esponjinha amarela você vai ver se você conseguir aquele aquela aquele rodinho que tem esponja embaixo você consegue fazer melhor esses arranhões tá então aí que acontece vamos supor que você queira economizar tentar arrastar o produto para cá e já não age tanto já não age tanto aí eu vi o vídeo mesmo entendeu então é só onde ele bateu mesmo tá vendo tá vendo ó entendi mas o seu piso vai tá bem bonito viu e aí a diferença é isso aqui ele tem uns umas rajinhas mesmo tá vendo aquele não é igual viu é isso aí tá bem bonito entendi nossa lavou bem enxagou bem seca você viu que tá seca ainda esse dia começa a passar um pouco é a cera pano e rodo joga em cima do pano e puxa o brilho não vai no chão eu jogo eu faço isso daqui jogo água enxágua né aí depois que vem corte vai sequinho que vem com a cera exatamente que é o impermeabilizante você passa sem excesso pra dar tempo desses arranhões essas manchas sugarem então a primeira demão vai ser difícil de passar porque tá bem coroso aí assim no pano a gente desliza porque ele é o brilho do rio entendi por isso tem que dar assim o prazo de secar de uma pra outra de uns dois minutinhos pra secar pra você nunca sair da primeira sei entendeu aham aí qualquer coisa também você pode me chamar lá que sabe que eu tinha um sininho já então Obrigado.